Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas além do meu canal, eu também faço parte do time de apresentadores lá do Canaltech. E por lá, eu cuido mais do podcast que fala especificamente sobre tecnologia. Outro dia, eu estava entrevistando um dos responsáveis pelo LinkedIn e surgiu o assunto sobre assinatura de e-mail. E vocês não fazem ideia do quanto é importante ter uma assinatura profissional na hora de mandar um e-mail para alguém. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como criar assinaturas para e-mail de um jeito super fácil e totalmente gratuito usando o Canva. E depois eu vou mostrar também como configurar essa assinatura lá no Gmail. Mas antes, inscreva-se no canal e se você curte o trabalho que eu faço aqui, clique no botão Seja Membro para ter acesso a sorteios e conteúdos exclusivos. Fechou? Então, bora para o vídeo. Bom, pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês como criar uma assinatura para o seu e-mail utilizando o Canva. Se você ainda não tem uma assinatura paga, você pode fazer isso usando a sua assinatura gratuita. Não tem problema nenhum. Você vai ter algumas limitações, mas dá para utilizar sem problema nenhum. Agora, já tem vídeo aqui no canal mostrando direitinho como você faz para ter acesso à versão educacional do Canva. Eu vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo, certo? Então, para começar, você vai vir aqui no campo de busca, depois de logar na sua conta e vai digitar o seguinte. Assinatura de e-mail. Aí você vai clicar na primeira opção, depois ver tudo. Olha só, vocês têm aqui várias opções de modelos para criar uma assinatura personalizada. Se você clicar aqui nesse botão, você vai criar uma do zero, né? Aí o limite é a sua criatividade, né? Só que se você quiser algumas dessas assinaturas que já estão prontas aqui, se você estiver utilizando uma conta gratuita, não vai aparecer nada. Está vendo essa daqui? Não tem nenhum ícone aqui na lateral, então você pode utilizar gratuitamente. Agora, se tiver esse chapéuzinho aqui, aí ela é da versão educacional, né? Se você já tiver acesso a essa assinatura, você também vai poder usar. Agora, se você estiver usando o plano gratuito, pode ser que apareça uma coroinha aqui em qualquer uma dessas assinaturas. Aí isso significa que você vai precisar assinar para ter acesso a essa determinada assinatura. Se não, você pode pegar qualquer uma dessas que estão aqui gratuitas e personalizar do jeito que você quiser. Então vamos supor que eu tenha gostado dessa assinatura aqui. Viram só? Ela é gratuita, né? Então eu posso usar e personalizar da forma que eu quiser. Então basta eu clicar sobre ela. Ele vai abrir esse modelo aqui e você tem outros aqui que são compatíveis, né? Que são parecidos com esse daqui. Aí você pode escolher qual você quer usar. Eu vou deixar nesse daqui mesmo e vou clicar em personalizar esse modelo. Olha que bacana. A partir desse momento, tudo que você quiser fazer é possível, né? Mesmo que você esteja usando um plano gratuito, a personalização pode ser feita da forma que você quiser. Então aqui no meu caso, eu quero fazer o seguinte. Eu quero trocar essa imagem que está aparecendo aqui. Então eu vou clicar sobre ela. Ah, antes de mais nada, eu vou fazer o upload da imagem que eu quero que apareça aqui na minha assinatura. Então eu vou vir aqui em uploads, fazer upload. Vou selecionar aqui o logo novo do canal. Vou clicar em abrir. Pronto. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa imagem aqui. E vou arrastar a nova imagem aqui para dentro da minha assinatura. Pronto. A imagem já foi arrastada. E reparem que tudo que está aqui dentro dessa assinatura é personalizável. Então vamos supor que não tenha gostado dessa cor aqui. Eu clico sobre ela. Venho aqui em cor. E seleciono qual eu quero. E aí eu posso fazer isso com qualquer elemento aqui dentro da minha assinatura. A mesma coisa acontece com o texto, né? Então eu vou escrever aqui o nome do canal. Aí aqui, além do nome, você pode modificar também o telefone, o e-mail, o seu endereço. Caso você tenha um site. Enfim, você pode fazer o que você quiser. Outra coisa interessante é que todos esses ícones que aparecem aqui, eles são personalizáveis. E você encontra muito mais aqui nos elementos. Olha que interessante. Vejam só aqui. Elementos gráficos. Eu vou clicar em ver tudo. Aí se você vier aqui em telefone, olha só. Você tem aqui o WhatsApp, telefone, enfim. Você pode escolher qual você quiser para utilizar aqui na sua assinatura e personalizar da forma que você quiser. Então, depois de modificar aqui a assinatura do seu e-mail, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em compartilhar. Aí você vai salvar no formato PNG. Aqui em baixar. Vou deixar em PNG. E vou clicar em baixar novamente. Já baixei a assinatura aqui para a minha área de trabalho. E agora como é que eu faço para inserir essa assinatura no meu Gmail? É muito simples. Olha só. Eu estou aqui na minha conta, a conta do canal. Aí eu vou clicar aqui nessa engrenagem. E depois mostrar todas as configurações. Olha só. Aí eu vou descer a tela. Até chegar nesse ponto aqui, a assinatura. Aí eu vou clicar em criar novo. Vou dar um nome para a minha assinatura. E vou clicar em criar. Pronto. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer aquela imagem que eu criei lá no Canva aqui para dentro do Gmail. Aí eu vou clicar nesse botão aqui, inserir imagem. Vou clicar aqui na aba upload. Selecionar arquivo do meu dispositivo. Vou selecionar a assinatura que eu criei. E abrir. Pronto. Já inseri aqui a minha assinatura. Se você quiser tornar essa assinatura clicável, também é muito simples. Vamos supor que você queira que quando a pessoa clique na assinatura, ela seja direcionada para o seu site, por exemplo. Basta clicar aqui nesse botão, link. Aí aqui você vai colocar o texto que vai ser exibido. E inserir aqui a sua URL. Aí sempre que a pessoa clicar nessa assinatura, ela vai ser direcionada para a sua URL. Então eu vou inserir aqui a URL do canal e vou clicar em OK. Aí reparem, você pode direcionar a pessoa para um site ou também para um endereço de e-mail. Aí você pode escolher o que é mais interessante para você. Que a pessoa clique e vá direto para o site. Ou selecionar essa outra opção aqui, que aí ela vai clicar e vai ser direcionada para o seu e-mail. Vou deixar no site mesmo e vou clicar em OK. Aí aqui embaixo você vai selecionar os padrões de assinatura. Então você tem aqui, para uso em novos e-mails. Aí você tem sem assinatura ou com a assinatura que eu acabei de criar. E a mesma coisa aqui para respostas e encaminhamentos. Vou deixar canal também. Certo? Feito isso, uma coisa muito importante. Vocês não podem esquecer de salvar as alterações. Senão, não vai funcionar. Então eu vou vir aqui, salvar alterações. E pronto. A partir desse momento, sempre que você clicar em escrever, a sua assinatura já vai aparecer aqui no corpo do seu e-mail. Aí você coloca aqui o destinatário, o assunto, escreve o conteúdo do seu e-mail e pode enviar para quem você quiser. Então, essa é uma maneira muito fácil de ter uma assinatura profissional atrelada ao seu e-mail. Isso vai deixar a sua comunicação muito mais assertiva e, é claro, muito mais profissional. Então isso acaba sendo muito útil, principalmente se você tem um e-mail comercial e sempre precisa mandar essa correspondência para outras pessoas. Então é interessante que você tenha uma assinatura. E se você puder fazer isso gratuitamente, melhor ainda. E aí, gostaram dessa dica? Será que faz diferença ter uma assinatura profissional na hora de mandar o e-mail para alguém? Contem para mim o que vocês acham aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Então aproveita esse tempinho agora para escolher e assistir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, porque, com certeza, eu te vejo no próximo vídeo. E, mais uma vez, se você gosta do trabalho que eu faço aqui, clique no botão Seja Membro para participar de lives e sorteios exclusivos. Fechou? Então, até a próxima. Tchau, tchau.